A campanha Luto contra as Violências agora faz parte do calendário oficial de eventos do município. Aprovado pela Câmara e de iniciativa da vereadora Fabi Virgílio, o projeto busca desenvolver ações de conscientização e prevenção das violências contra as mulheres. Acho importantíssimo que a gente crie aliados na luta pelo fim, a violência contra a mulher, porque nós sabemos dos dados que nos assombram e que está sempre nas nossas vidas. Como mulheres, estar viva já é um grande desafio, porque o sistema machista insiste em nos quebrar e nos derrubar. Então, a campanha Luto contra as Violências é uma ação coletiva, voluntária, democrática, horizontal, laica, antirracista e contra qualquer tipo de preconceito, sem fins lucrativos. A campanha acontecerá na última semana do mês de novembro, com a realização de palestras, seminários e rodas de conversa sobre o tema. A campanha Luto contra as Violências é uma ação coletiva, com a realização de palestras, seminários e rodas de conversa sobre o tema. A campanha Luto contra as Violências é uma ação coletiva, com a realização de palestras, seminários e rodas de conversa sobre o tema.